Aleluia. Eu tô entrando aqui, agora é 1h22 da manhã. Só tô entrando aqui pra deixar só 10 minutinhos de oração. Tudo bem, pastor? Fala, Frederico. Eu tô entrando aqui pra deixar só 10 minutinhos de oração. Oi, Magali. Oi, Sidney. A Deus te abençoe. Oi, Bruno. Oi, Missou. O Senhor é a minha força e a minha salvação. Também te amo, Fred. Eu estou aqui pra orar pra você agora. Esperar você entrar. Eu quero orar pra você, angustiado, deprimido. Não dorme. Mas, gente, eu não sei onde é que tá meu filho agora. Mas, gente, eu não sei onde é que tá meu esposo agora. Mas, gente, eu não sei onde é que tá minha filha agora. Mas, gente, eu... Estou angustiado. Eu, Paloma, tudo, amor de Deus, hein? Mas, gente, eu... Eu preciso de um milagre. Deus vai fazer. O Senhor é grande. O meu esposo discutiu comigo agora. Ele quer ir embora. Acalma esse coração agora, Senhor. Irmão, fique em paz. Fica calma. Deus vai fazer um milagre. Em nome de Jesus, Senhor. Deus vai fazer um milagre. A irmã que discutiu agora com o esposo. Visita ele, Senhor. Dá calma esse coração, deixa lá. Em nome de Jesus, Senhor. Visita. Obrigada. Pastor que é pelo Nordeste Que está sofrendo por gente Meu Deus Deus liberta Bíncipo, Júnior Guarda os meus filhos Não sei para trabalhar ontem Até agora não voltou Eu estava aqui sentado Espírito Santo Gravei algum TikTok A respeito de a pessoa falar mal A pessoa Criticar Eu falei que precisa ficar em paz Que Deus vai limpar o seu caminho Mas o Espírito Santo falou Faz uma larga errada E ora por mãe que ele sabe onde está o filho E ora por lá Que o inimigo está destruindo agora E ora agora Pelo esposo que cai embora Pelo filho que não sabe onde está Pela filha que está perdida Pelo lar que está sendo destruído Tudo bem Samuel Ora pela saúde Mas Deus mandou orar agora Eu tenho a Bruna e tenho o Gabriel E a minha oração E a minha oração é Guarda meus filhos Senhor Nós estamos vivendo um mundo Um mundo difícil Eu poderia não falar isso Mas vou falar Eu sou pré-candidato a deputado estadual Né Até quando Deus Se Deus vê que não é pra ir Vai criar uma situação Como é que é Primeiro Oi irmã Eu não entendo nada Está falando Não esquece de agradecer É que eu não sei muito De pé desculpa Mas eu agradeço Em nome de Jesus Eu agradeço Obrigado Muito obrigado Deus te abençoe É que eu não entendo muito Então me perdoe Aconteceu um episódio comigo Na sexta-feira Na sexta-feira Eu estava Eu fui passar a catraca Catraca numa porta de relatório Do banco E um casal Um casal Um casal Ele vem Atrás de mim Pra passar Se você está me ouvindo Dá um Um oi Um olá E E vai Olha o que aconteceu O que aconteceu Eu estava com o celular vermelho O outro meu vermelho E quando eu fui passar A porta de relatória Esse casal Vem atrás de mim também Vou lhe falar Por que eu quero dizer isso Aí Como o meu celular Era vermelho também Eu peguei o celular Quando eu fui ver o celular Era da irmã Oi Kelly Tudo bem? Aí começou Da mulher lá Aí começou A gritar lá Ela está pegando Meu celular Está levando Resumindo Ladrona Às vezes tem pessoas Que falam assim Está vitimizando Está vitimizando Não Não é vitimizando É pastora Eu não queria falar Daqui a pouco Eu vou morar Pela família Então assim Eu fiquei Deus vai sair Em nome de Jesus Então assim Por que eu estou te falando Isso? Por quê? Porque às vezes É tanta luta Que você está passando Que você fica meio assim Entendeu? Porto Velho Vamos orar Pelo casamento Aí Os irmãos de Portugal Exua Alfa Ômega Nós vamos orar Aí essa mulher Uma senhora Que está lá Batendo vida Ela está com o meu celular Ela pegou Quando olhei Meu Deus Ela era com o meu celular E eles me conhecem Há mais 15 anos Lá no banco E o segurança Falou Não senhora Ela pegou Por querer E começou Ela e o homem E batendo Como se eu fosse Uma ladrona Isso tem que mudar Eu sabia Um erro Um erro Porque ela Ela veio atrás de mim Ela não ficou A distância Para não passar Na pós-geratória Então estava O meu celular E estava o dela também E eu peguei O dela por engano Aí eu mostrei Para ela Senhora Eu tenho Um celular Da mesma cor Que a senhora Não, o pastor Não vai destruir Não, o Deus Vai dar a vitória Aí Todo mundo Me olhando Como se A ladrona Pegou o celular Porque o meu celular Vermelho O dela também Só tem o dela Assim Entendo o que eu estou falando É Ela é a mesma cor E essa mulher Começou a falar Ela estava pegando O celular dela E eu não tinha força Nem Nem para chorar Deleito Tenta vergonha Que eu fiquei E Eu quis compartilhar isso Porque às vezes A injustiça É algo terrível Entendeu ou não? Então assim Cada momento Eu tenho Um desejo Membro de ir para a praia Candidada Deputada do Estado Eu tinha compartilhado Com vocês Entendeu? Porque É a cor Para você Negra É ladrona Gente Foi uma questão De descoita Aí o Espiritismo Falou comigo Olha por muitos Agora Que estão injustiçados Que estão passando Por problemas De feitos Com o filho Com Com a esposa Com a esposa O celular Era a mesma coisa Entendeu? E eu O rapaz Vai descarregar O celular Não vou tomar Muito tempo O rapaz Que me conhece Né? Porque assim Pode entrar alguém E falar que eu estou Me vitimizando Isso não é meu caráter Então assim A cada hora Eu vou para cima Eu sou pré-candidato Deputado Estadual E eu vou te falar Eu não aguento mais Outra vez O cara gritou Que a minha filha Estava Também te amo Rafa Que a minha filha Mais o meu filho Entrando Acharam que meus filhos Eram Trombadinha Ladrão Ladrona Gente Isso tem que parar Não estamos falando De raça De cor Eu Uma senhora de idade Mas o senhor Eu Eu fui para lá E voltei E falei Senhora A senhora Jamais Jamais Poderia ter Falado isso Que Eu Eu tenho um celular Um iPhone 13 Eu tenho um outro Que eu ganhei O celular dela É o inferior Não é por isso Mas assim Era a mesma cor E eu estava passando Aqui atrás Então do jeito que eu Passar Ela vem atrás Eu tive que esperar um pouquinho Aí eu não vi Aí eu fui E peguei o celular Que é É um taquinho Da minha mão Vou te mostrar Espera um pouquinho Aí eu peguei Que é esse aqui E eu tenho um outro E tem esse que é um outro Que eu ganhei E tem um outro Que eu ganhei nos Estados Unidos Aí era essa cor E o dela era vermelho Aí começou a bater no vidro Não, Deus Eu vou te dar a vitória Minha filha Aí começou a bater no vidro Assim, né A gente está pegando meu celular A gente está O povo olhar Eu E meu marido estava No estacionamento Não viu E eu não tinha força Para ligar para ele Eu Eu fiquei assim Que todo mundo Começou a me olhar Sabe Aí eu 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 não queria falar Isso Mas é quando Deus Mandou orar Pelas pessoas Ele falou assim Tem muito filho De pessoas humildes Simples, né E Aí entra alguém E fala Eu já quero já te falar Se você fazer comentário Que não convém Você nem entra Porque fala Que estão vitimizando Gente Isso acontece O celular dela Era vermelho Mas só tem Que ela Começou Falar Começou Bater na porta Até a gente Começou lá Falou com o segurança Aí o segurança Falou assim Não Nós a conhecemos Aí o tão gerente Uma gente boa Falou Não a conhece Caralho da senhora E eu fiquei de reação Comecei a chorar Então eu quero dizer Que agora Você gostando Ou não Você entrou Em uma rede social Uma pessoa E falou assim E ainda É do PL Eu sou pela família Eu sou pela vida Tá Se você não aceita Uma opinião De eu gostar Do meu presidente É uma opinião minha E eu também Não vou entrar Nessa opinião Mas você não gosta Do meu presidente É um particular De cada um Ok Então Mas agora Eu quero dizer Que eu vou pra luta Se Deus me quiser Lá Entendeu Sou mulher Sou negra Fui Vítima aí E aqui não tem Vítima Eu não sei falar Vítima Não sei nem falar Direito Mas Nós vamos orar Agora Nós vamos orar Pela família Nós vamos orar Pelo nossos filhos Tá E eu vou repetir E vou falar Não vou calar mais A minha boca As pessoas As pessoas me conhecem Como Missionária Zé Como Uma mulher Humilde Uma mulher Guerreira Mas eu não sou Também Besta Bobaiada Que tem que aceitar Tudo que você fala De mim Que você me humilha Eu nunca Eu nunca Gente Eu sou crente Jesus salvou Minha vida Eu vi Cada reportagem De jovens Que são É Acusados Principalmente negros Entendeu Entendeu A mulher Seguiu A minha filha O meu filho Dentro de uma loja Os rapazes Eu fiz reportagem Achando que eles Eram É É Não Isso tem que parar É no campo De futebol É Ser uma Conegre Mita Dizendo que é macaco Tá entendendo Se Se é uma faculdade Negro Não pode chegar Se é um banco Acusado De ladrão Não 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 Eu vou Eu vou falar Uma coisa aqui Se você aceitar Minha opinião Quiser falar Que é 21 mil Problema seu Eu não vou ficar mais Eu não vou ficar mais quieta Não Não vou não Eu vou parar De ser boba Entendeu Sexta-feira Eu aconteceu isso comigo Porque Se você Tentar Numa porta O banco A pessoa Fica um pouco Distante Então colocou Junto o celular Junto com o meu Como esse é vermelho O dela também Eu peguei A pessoa gritando Eu achei que era o meu Tá pegando o celular Só falou Ah ladrona Só faltou falar isso Aí meu gerente O moço O guarda O segurando Falou Não senhora Ela Não é assim Então eu quero dizer Eu vou ir pra cima Tá Se Deus me quiser lá Eu no cenário A Zé de Alves Não vou aceitar mais não Sempre eu fico quieto Sempre Eu fico orando Sempre Eu dou uma de bobo Mas eu tô aqui agora Pra orar Pela família Sabe Pela sociedade Pelo valor Entendeu Eu Sabe Eu vim pro tráfico Eu não tenho vergonha Do meu passado Entendeu Eu não tenho vergonha Tá Uma pessoa perguntou assim Nossa Senhora Seus filhos tem escola Seus filhos estudam Eu falei não Ficou jogado Então assim Às vezes eu aguento Tanta coisa Seu humilde Sabe Uma moça Entrou e falou Ela foi pregar Tem que ver Vendeu o bíblio Eu cuido mesmo Eu sou Precandidato Mas eu Eu cuido de criança Eu cuido de morador de rua Eu sempre Fiz isso Entendeu Aí você Falou No meu caráter Tá Eu Queria eu roubar uma coisa Seu Queria eu Pegar alguma coisa Tua irmã Você foi na minha rede social E me defamou Ainda falou Ainda é É apoio o presidente O que você quer que eu apoie É É É o que O que você quer que eu apoie Então Fale pra mim Eu Eu apoio Quem defende A minha fé Eu apoio Quem defende O que eu creio A minha opinião Você não tem O que eu tenho Obrigação De aceitar É a minha opinião Entendeu Então assim Sabe quando você já tá Alguém falou Não fala nada Aguenta o que aconteceu Não chega Isso aí Gente chega É no campo de futebol Chega macaco É num banco É ladrão É É um lugar A minha filha Foi comprar uma calça De jeans A moça falou É Minha filha Tava numa calça De cem reais Ela falou Pra ver Uma de trinta e cinco Pra não ter dinheiro Pra pagar De cem reais Ah Pelo amor de Deus Entendeu Tem que parar Isso aí Gente Cor Raça Isso importa Pra Deus Entendeu Não Isso importa Isso importa Eu vejo pessoas Ficando em depressão Entendeu Eu vejo pessoas Ficando Em depressão Querendo morrer Entendeu A minha filha Usa umas tranças Que ela é Negra linda Não Ah Que a trança Que tá usando Só podia ser preto Então Eu quero falar Pra essa irmã Que entrou Numa rede social É uma das meninas Pagar Respeita Minha família Respeita meus filhos Ok Porque Eu não vou Eu não vou dar mole não Eu vou processar Alguém fala Não irmã Você olha pra Deus Eu olho Eu olho Eu olho Eu busco E fica sempre por isso mesmo Não Tem que parar Minha filha tem mãe Meu filho tem mãe São amados Por Deus E por mim Entendeu Não Já chega Você imagina Você entrar Dentro de um banco Só porque Pegou um celular Vermelho Igual ao seu Mas mulher Batendo a porta Tá pegando Eu falei Senhora Perdoa Tá com o celular Da senhora Que eu achei Que era o meu E peguei o meu Por causa disso Entendeu Aí o marido dela Endonou Aí ó Ela Já viu Mulher toda Decatando o meu celular Eu voltei Na frente Só me respeita O celular Da senhora É até inferior O meu Pra me pegar Mas não é disso Pelo amor de Deus Me leva pra esse lado Por questão de inferior Não é isso Entendeu Então assim Não vou calar mais a boca Tá Não vou Eu vou pra cima Entendeu Se Deus quiser Que eu ganhe Tá na mão dele Mas eu não aguento mais Tanta injustiça Meus filhos Meus filhos Já foram expulsos Duas vezes De loja Já seguiram meus filhos Segurando Já foram atrás Dos meus filhos E eu já briguei Dentro do shopping Eu já briguei Em loja Eu já briguei Em aeroporto Eu já briguei Em padaria Gente Eu não sei mais Então assim Se Deus me dizer lá Eu vou lutar Pela minha raça Pela minha cor Pela família Pelo necessitado Sabe Pobre tem valor Preto tem valor Não é preto É raça É cor Deus ama todos Entendeu Aí sempre Eu tenho que aguentar E ficar quieto Eu sei que isso é a hora Deus abafar Mas eu Eu fiquei triste Entendeu Eu fiquei triste Então assim Eu vou falar aqui Eu quero orar Por você Entendeu Eu quero orar Pela sua vida Tá bom Eu quero orar Por você Esse foi o tempo De Deus Eu tô à vontade De chegar lá Pra muita coisa Ser mudada Entendeu Muita coisa Então assim Quero orar Por você agora Desculpa Que Eu não queria Falar isso Mas não aguentei Eu não aguentei Tudo bem Alexandre Eu não aguentei Entendeu Não O que é isso O que é isso O negócio é isso Tudo de ruim É pro preto Tudo de ruim É pro pobre Não Então eu fiz Eu fiz um podcast Junto com a Enan E a Dani Aí tinha uma pessoa Que fez um comentário Um podcast Não pensa Que é só filho de pobre Que vai pro tráfico Não pensa Que é só filho de pobre Que roubar Não pensa Que é só filho de comunidade Que não é Entendeu Alguém fala Alguém fala Da reportagem Que teve O filho do empresário Roubou Alguém fala Não Se é filho de pastor Se é pobre Se é preto Se é negro Entendeu Não Isso tem que parar Gente Isso tem que parar Tem que ter lei Nesse país Está doido E eles só vão respeitar Quando nós corretarmos Nosso direito Entendeu Me perdoem Eu acho que eu estou Um pouco nervoso Me perdoem Eu amo vocês Eu vou orar Você que precisa de oração Fica agora Com o celular Está descarregando Conta comigo Conta com a minha oração Entendeu Ô meu filho Tudo bem Vou orar sim Pelo Isaac Entendeu Não Não Entendeu Nós temos importância E eu não Eu agora Estou gravando aí E depois Quando eu gravar Você entrar lá No comentário Que não presta Eu vou apagar Você não pode Entendeu Você não pode Julgar O livro Pela capa Você não pode Você não pode Tem um livro Que eu li Torturado Amor a Cristo Entendeu Você olha Assim A capa Não é tão linda Mas o conteúdo É maravilhoso Entendeu Eu sou o que Carla Lobo Oi Carla Tudo bem Tudo bem Então acontece Deus abençoe Todos Cantora Maria Félix Entendeu Então assim Parou Chega Irmãs Você não está De seu direito Irmãs Não para Eles não para Entendeu Ei Eu vou te falar Uma coisa Tá Alguém falou Você foi pro tráfico Porque Se é de família Pobre Ou é só pobre Que vai pro tráfico Eu falei Não Eu fui Por curiosidade Entendeu Alão Então é o seguinte A partir de hoje Não vou aceitar mais Não vou Não vou Não vou Eu fui Eu fui assimilado Como uma ladrona Sexta-feira Só porque Peguei Um celular Que não era meu E a qual era vermelha E eu peguei Chegando Quando o celular Era meu Coloquei lá de novo Gente Todo mundo olhou pra mim Você tem um policial ali E essa mulher fala Que eu roubei Entendeu Então assim Não dá nada Pra quem tem dinheiro Não dá nada Pra quem não é negro Não é verdade Se Deus não quiser Numa cadeira Eu vou pra cima Alguém fala Você mistura Missionária Você vai se corromper Quem não presta Você não presta mesmo Quem tem que se corromper Corrompe mesmo Ué Será Que a cadeira Pra polícia Não é pra corromper Se Deus for comigo Se Ele for comigo E eu estiver na direção Dele Vai dar tudo certo Então Eu já quero Fui presa Estava presa Ó Eu só quero falar Eu só quero falar uma coisa Eu vou repetir Eu vou repetir Não sou feminista Ok Eu sou o que? Eu vou te falar Eu sou crente Serva de Deus Tá E vou repetir Não vou aceitar mais Eu sempre orei Tá bom Vamos perdoar Tá bom Vou orar Agora eu vou meter processo Entendeu? Que é isso Eu hein Tenho que parar com isso Não 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 vou Se o Espírito Santo Me quiser Que eu seja Preca Deputado E eu chego lá Vou defender a família Vou defender a raça Vou defender a cor Vou defender os filhos dos trans humildes Que não tem Capacidade de chegar em tal lugar Porque não tem dinheiro Não Tem que parar com isso Não Não vou Não vou Não vou Não vou Daqui não Boletir Irmão Eu vi Um menino Que eu cheguei a chorar Orei por ele Orei por ele Ele falou Irmã Ora por mim Por quê? O segurança me viu Escuta isso Não foi que a minha cara Falou que eu roubei O menino nunca roubou Mas porque tem o cabelo sequinho Porque é preto bem surdo Igual eu E porque moro na comunidade Não, gente Não, não Em nome de Jesus Em nome de Jesus Acaba isso agora E com isso eu quero aproveitar Para orar Pela família Pelo filho Tá? Por todos Para os nossos líderes Tá? Para os nossos líderes Tá? E quero falar aqui também Que a irmã entornou na minha rede E falou Entendeu? Por que ser da Assembleia de Deus Madureira? Lava a boca Para falar do meu ministério Tá bom? Lava a boca Para falar da minha igreja Tenho honra De ser liderado Pelo meu bispo Samuel Ferreira E tenho honra De ser liderado Pela minha bispa Keila Ferreira E tenho honra De ser liderado Pelo bispo Primates Viu? Que é o bispo Anotão Respeito nosso campo Respeito meus líderes Respeito a minha cor Respeito o meu caráter Eu quero deixar aqui Para esse casal Porque tem a câmara lá Não preciso roubar Seu lar de ninguém Que eu não sou ladrona Eu sou crente E se Deus me colocar Aonde ele quer Entendeu? Vou repetir Sou pré-cantidade Deputado estadual Se ele permitir Que eu chego lá Vamos ver Se eu vou ficar calado Às vezes Eu não tenho muitos recursos Eu não posso falar muito Entendeu? Entendeu? Mas tem que parar Eu vi uma reportagem O cara Vendo o jogo Fazendo Que? 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 Tem respeito E vou falar Lava a boca Para falar Da minha liderança Lava a boca Para falar Do meu ministério Lava a boca Para falar Da minha igreja Do meu líder Tá? Entrou Uma cidadã Que eu nem conheço Nem sei De onde é Entendeu? Essa missionária Quer mamar Na teta do governo Você não conhece Minha vida Eu trabalho É 38 anos Na área social Ajudando o povo Entendeu? Sua boba Vai se converter Vai Fica falando Pai assada Você não sabe Da nossa vida Entendeu? Teve um Que entrou Na minha rede social Para falar Das crianças De derrame cerebral Essas crianças Precisam Meu Deus E você Você ainda falou Criança retardada Deus está vendo Deus está vendo O que você faz Ai me perdoa Eu acho que hoje Eu capolei um pouco Me desculpa Até Peço perdão Tá bom? Deus abençoe E eu vou salvar Essa live Não vou Não vou mais Gente Eu estou muito Muito triste Muito 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 Porque me instigaram Chegaram a minha igreja Chegaram meus líderes E ainda me chamaram de ladrão Na sexta-feira Não fala mal Dos meus pastores Se você não gosta A Bíblia diz Que Davi Não usou Tocar nos Dios de Deus Eu defendo Eu sou madureira Tenho honra Assembleia de Deus E vou falar de novo Você falou assim Você falou Essa missionária Ainda usa droga Eu vou te mostrar Que ela usa droga Você vai respeitar Eu estou cansado De ficar quieta Todo mundo fala Missionária 7 É boazinha É humilde Eu estou cansado Que está descarregado E de falar O que não deve Tá bom? Nós vamos orar Que Deus toque você agora Eu peço perdão Que eu acho Que eu estou meio nervoso Entendeu? O que é o que? Adriana Equilibre Foque Não estou desequilibrada Não, Adriana Adriana, meu filho Não tem ninguém desequilibrada Não Você imagina Você tem uma mãe Sua mãe é morena Igual eu Aí Só por confusão Você pega o celular Da pessoa Que ela aconteceu A pessoa grita Dentro do banco Oh, oh Tá pegando meu celular Tá levando embora Que isso Não, entendeu? Vamos orar agora Feche os olhos É que me desculpe Que eu acho Que eu estou meio brava Perdoe, tá bom? Tá? Eu amo vocês, viu? Tá? Viu? Ele vai apaziguar Não vou ficar caralho não Não vou não Eu vou pra cima Dinheiro não tem Só simples Tô caminhando Andando com a minha equipe E vou repetir Alguém falou Não entra nisso Não sei o que Eu vou falar Sou Serva de Deus Se ele me quiser lá Ele vai ser Não quero deixar de ser humilde Não quero perder o foco Andreano Eu te amo, tá? Eu sei que você Não quer que a mãe Perda o controle Mas a mãe ficou triste A mãe foi taxada De ladrona Dentro do banco Entendeu? Amo vocês, tá? Pai Eu oro agora Pelos seus filhos Eu oro de joelho Meu Deus Agora Derema Surma Eu apresento Todos A tua irmã Visita Toda a nossa liderança Todo o nosso pastor Todo o nosso presidente Todos os líderes Todos servem a Deus Ninguém tá defendendo ninguém Tá falando É o respeito que tem que ter Pela liderança Por um giro Por uma profetisa Abençoa agora Todos Que estão pedindo oração Essa família Senhor Tem mãe orando aqui Tem mãe pedindo aqui Quebra todo o mal A tua esposa De emprego Vem até esse homem Que quer sair de casa agora Vem até os filhos Da irmã Desviado Todas as drogas Filha Meus olhos Eu coloquei no meu coração Para orar Porque há muita injustiça Há muita tristeza Toma meus filhos Toma por olho pra ela Livra meu filho De mexer com os errados Livra meu filho Livra minha casa Senhor Eu tô nas tuas mãos Eu coloco essa pré-candidatura Nas tuas mãos Não deixe eu ir Aonde o senhor Não quer que eu vou Alguém falou pra mim Por que você tem A pré-candidatura Deputada estadual? É porque eu não tenho Mais estabilidade Pra ajudar o povo financeiro Eu te louvo Senhor Pessoa meus lindos Minha igreja Pessoa todos Meu pai Todo mal Seja cortado Todo homem Nas trevas Seja destruído E pela casa Dos teus filhos Abra as portas Em pleno Age no nosso meio Igualdade Respeito Tem hora que eu sou Tão humilhada Meu Deus Mas eu confio no senhor Eu te agradeço Senhor Ministro Tua bênção Tua vitória Na vida de todos Meu pai Na vida de todos Senhor Porque eu acredito Na tua irmã Abençoa todos Que estão pedindo Oração agora Abençoa todos Que precisam De oração agora Eu agradeço A todos Terem tido Um carinho Para comigo Meu Deus Eu estou aqui Com a blusa Da Bruna E alguém Vou até falar Mas que blusa Uma camiseta Que E agora Que eu vi Abençoa Meu pai Me diz Tua bênção Tua graça No nome de Jesus Amém Meus irmãos Eu peço desculpa Porque eu estou com a camiseta Aqui da Bruna E agora que eu vi Que a camiseta Tem uns desenhos Aqui Então Eu vou ter que tentar Com o brinque Então Desenho aqui De uma boca Daqui a pouco Alguém fala também Da camiseta Deus abençoa Deus abençoa Aleluia Deus de paz Visite vocês Tá bom Nós vamos resolver tudo Tá Eu coloquei Eu coloquei A camiseta Minha filha Eu vim Pra fazer uma live rápida E terminando Agora que eu vi As bocas desenhadas Nessa camiseta Que ele está com vergonha Eu também amo vocês Coloque esse meu projeto Na mão de Deus Que a gente não pode É contra a lei Não pode pedir voto Ou nada disso Mas pode Assim Falar da pré-candidatura Deputada estadual Mas Salvo-se Deus Obrigado Renata Salvo-se Deus Se quiser Tá bom Deus abençoe sua casa Deus abençoe sua vida Viu Ai eu estou dando risada Agora estou tentando Cobrir A cara da camiseta Meu Deus Deus abençoe Será Ai meu Deus Eu estava fazendo a live Quando eu olhei Eu falei Meu Deus Camiseta é essa Que é essa boca Peguei a camiseta Da minha filha Amo vocês Tá Beijo Eu estou na rua Deus adorando Para o povo Amo vocês Ó Aqui Logo após Fala que eu estou brava Mas não estou Não Aqui tem hora É fácil Fique com Deus Deus abençoe sua casa Sua vida Sua família No nome de Jesus Obrigado Pelo selinho Que você coloca Obrigado Pela live Que você é passiva Eu estou tentando Desconder A camiseta aqui Me desencone Eu não tinha O negócio Falta Eu estou tentando Desconder Que a camiseta Tem uma boca Que ele matou Vermelho Tá Reprendido Fique com Deus Tá O Senhor É a sua força E a sua salvação Tá bom Você que entrou Agora Vê a live Tá bom Governador Valadares Meu tio Moraí Eu amo vocês Desconder Eu estou tentando Eu estou tentando Eu estou tentando Então...